Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lucas DSK e nessa videoaula vamos criar aqui um armário suspenso Se você ainda não conhece o nosso site, é o site desenhodemóveis.com.br Onde a gente tem diversos artigos voltados para a marcenaria e também para o desenho 3D Temos aqui alguns materiais para SketchUp, V-Ray e CorelDraw Você também pode conhecer o nosso canal e assistir outras videoaulas com diversos temas Eu quero apresentar para vocês essa biblioteca completa de materiais Onde você vai encontrar diversos componentes para você usar nos seus projetos Vamos ter aqui mais de 1500 materiais para SketchUp Então você vai ter desde poltronas, sofás, todos esses materiais que temos na foto aqui E nesse vídeo eu mostro para vocês o que tem esse pacote É só entrar aí e conferir, o link está na descrição Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso projeto Vamos começar aqui usando a fita métrica Vamos clicar aqui, eu vou colocar a altura que esse material está do chão Que é 1,30 Certo? Agora a gente vai dar um zoom Vamos usar a ferramenta de retângulo Eu vou vir aqui, vou puxar E vou clicar Eu não vou centralizar ele na parede aqui Vou centralizar ele quando a gente terminar Ou você já pode ir para a organização, puxar as réguas e fazer de acordo com o tamanho já correto Vou clicar, vou puxar e vou colocar 1,5 cm Vou dar um zoom aqui E aí eu vou usar a fita métrica Vamos clicar aqui e vou colocar 1,20 m De altura, a gente vai clicar aqui e vamos colocar 17 cm Então a gente vai editar ele aqui Vamos com a ferramenta de empurrar e puxar Vamos puxar até esse tamanho aqui E até aqui Beleza! Vamos apagar aqui as linhas Vamos clicar duas vezes e criar grupo Beleza! Depois de ter feito isso A gente vai começar a criar o nosso componente A gente vai usar aqui a ferramenta de retângulo Vamos dar um zoom aqui Vamos clicar e puxar Vamos clicar aqui e vamos digitar 66 cm Beleza! Então vamos ter mais ou menos esse resultado aqui Vamos usar a ferramenta de fita métrica Vamos clicar aqui e vamos colocar 1,5 cm Ele vai ficar só um pouquinho aqui Então vamos aproximar ele aqui Beleza! Agora a gente vai usar a ferramenta de fita métrica novamente Vamos clicar aqui e puxar Vamos clicar aqui e puxar 28,5 cm Vamos puxar o nosso material Até aqui Beleza! Está já aqui o nosso material correto Vamos vir aqui e apagar Vamos clicar duas vezes Botão direito e criar grupo Vamos copiar o nosso material E colocar ele aqui Vamos dar só um zoom E adicionar ele aqui Após ter feito isso A gente pode copiar novamente o nosso material Vou copiar ele aqui Você pode girar ele para facilitar Para não precisar criar outro componente A gente só vai Ir editando e reformulando ele aqui Então a gente vai dar um zoom Vamos dar um zoom Vamos puxar ele até aqui Beleza! Está aí! Vamos clicar duas vezes para editar Vamos puxar ele até aqui Vamos puxar Mais ou menos até aqui E beleza! Vamos clicar aqui fora Aqui dentro vai ter uma pequena chapa Nessa parte aqui Vai ter uma pequena chapa Que vai encostar aqui dentro Beleza! Depois de ter feito isso A gente pode usar a ferramenta de fita métrica Vamos clicar aqui nessa base Vamos puxar e vamos colocar 33 cm Agora a gente vai clicar aqui Vamos copiar novamente Copiar e posicionar o nosso material até aqui Posicionamos o nosso material Mais ou menos aqui Na parte superior A gente pode também copiar o nosso material E colocar ele aqui Vamos deixar ele certinho Aqui Porém, esse a gente vai clicar duas vezes Vamos ter que Puxar ele até aqui O outro também E vamos colocar mais ou menos aqui Vamos puxar E vamos colocar mais ou menos aqui 1,5 cm Vai ficar Mais ou menos assim Beleza! Clicamos duas vezes aqui Ajustamos A nossa lateral De igual modo A gente vai criar aqui no segundo E A princípio Já está tudo finalizado O que a gente vai fazer agora É A gente vai Vim aqui dentro Vamos criar Um retângulo Vamos criar um retângulo aqui Para fechar Agora A gente pode Usar a ferramenta de Equidistância Vamos colocar aqui Clicar aqui E puxar Vamos colocar 1,5 cm E vamos apagar Essa parte daqui Apagamos E ele vai ficar Com essas linhas aqui O que eu vou fazer? Vou usar a ferramenta De empurrar e puxar Pressionar Ctrl E vamos puxar ele Até aqui E vamos ter esse resultado aqui Certo? Agora A gente vai achar A ferramenta de seleção Vamos clicar Para selecionar E criar o grupo Depois de ter feito isso Vamos clicar duas vezes Vamos Puxar aqui Vamos criar Uma divisória Aqui dentro Vamos puxar aqui E vamos Fechar 1,5 cm Lembrando que tem que ter 1,5 cm Vamos colocar aqui 1,5 cm Beleza Apagar Vamos vir aqui Opa Trazer Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui Beleza Está aí E aí E aí a gente vai Criar duas divisórias Aqui Como que a gente vai fazer? Vamos Usar a ferramenta De retângulo Vamos puxar aqui Vamos Posicioná-la Vamos posicioná-la Aqui na nossa lateral Vamos fechar aqui Também 1,5 cm Deixa eu verificar Ele está com 1,8 cm Vamos colocar 1,5 cm Damos um Vamos descer ele até aqui Está aí o nosso material E agora a gente vai criar A porta Vasculante Que vai ser Mais ou menos aqui Vamos agora Dar um zoom Vamos usar a ferramenta De retângulo A gente vai Clicar aqui Nessa ponta Vamos puxar Mais ou menos Até aqui Vamos Clicar duas vezes Botão direito Criar grupo Vamos clicar duas vezes Para editar E vamos puxar E colocar 1,5 cm Vamos diminuir aqui Colocar 1,5 cm Também E clicar aqui fora Beleza Está aí A nossa porta Onde a gente vai agora Começar A editá-la Vamos clicar duas vezes Para editar Vamos Vim aqui Vamos puxar Até a lateral Opa Do outro lado também Deixar bem certinho E aqui nessa parte A gente vai Subir mais um pouquinho A gente vai ver O outro lado Vou descer ela Um pouquinho aqui Mais ou menos aqui E beleza Agora a gente vai Pressionar Ctrl Vamos puxar aqui Até mais ou menos aqui Beleza Vamos vir aqui na nossa lateral Vamos dar um zoom Vamos dar um zoom A gente vai desenhar agora A parte aqui do puxador Vamos vir com a ferramenta de equidistância Vamos puxar Vamos puxar Às vezes dá uns erros aqui Mas tudo bem Beleza Vamos só Apagar essa linha aqui E vamos puxar Mais ou menos até lá Está aí Bem simples Você pode Puxar mais um pouquinho Para cá E está aí Um puxador básico Só para você entender Como eu disse Para você Você pode Trabalhar aí E fazer um puxador Bacana Deixa eu só tirar aqui E está aí O nosso Projeto Depois de ter pintado aqui Está aí O nosso projeto Na segunda parte Da nossa videoaula Estarei aí Pintando Esse armário E renderizando ele Depois a gente vai Começar a criar Os outros componentes Aqui Do nosso Sketchup Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Falou